Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o nosso modo carreira treinador na Summer League com o Cleveland Cavaliers, certo? Liga de verão, testando aqui o nosso novatos que eu acabei de pegar no draft e alguns também que me interessaram que estavam sem contrato. Vamos então pra mais um jogão, hoje, dois times se enfrentando aqui muito fortes, ó. Cleveland Cavaliers, estamos em terceiro no ataque, primeiro na defesa e o primeiro em overall, né? Enfrentando o Minnesota Timberwolves aqui no primeiro jogo dos três jogos que eu prometi nesse vídeo, então, sem muitas enrolações, vamos aí tentar provar se há vida sem LeBron James na nossa reconstrução, certo? Vamos! É isso aí, a bola vai subir pro primeiro jogo aqui em Orlando, da primeira fase da Summer League, antes do mata-mata. Hum, errei o tempo, errei o tempo, vambora! Cleveland enfrentando o Minnesota. R.J. Barrett, Cameron Reds, R.J. Barrett, Cameron Reds, R.J. Barrett, ficou ali no... Ah, ele ficou na parede. Vamos embora, Ulis. Vamos chamar aqui a presença do Reds, fez a parede. Trabalhou, Ulis. Barrett, de longe, de muito longe, R.J. Barrett, abrindo os trabalhos. R.J. Barrett! Puxou! Quem vem aí? Ozmo? Fiz a proteção. Você aqui pela esquerda, hein? Tá aberta aqui na esquerda, já fui! Já fui! Barrett! A-1! RJ Bat fez a infiltração E foi pra enterrada Assistei a falta pro nosso garoto O nosso pique 2 Fazer marcação agora Trabalhar a marcação na defesa Hum, conseguiu sair na sprint Conseguiu Osman, fizemos a infiltração Olha o ônibus usando bem O corpo fazendo uma boa leitura de jogo Osman, 2 pontos pra ele 16x11 Pequena vantagem da time de Minnesota Olha os ezits Trabalhou bem Abriu, Reds, vamos pra 3 Pra 3 Reds A gente me reserva Em quadra Vonley Blackney Blackney é um dos jogadores que eu tô gostando bastante Olha a infiltração dele Grava, garoto Tô gostando bastante do jogo dele Na verdade, tô gostando de dois aqui Em especial O Blackney E do também Derrick Jones Jr Derrick Jones Jr Provavelmente são dois jogadores aí Que eu posso dar um contrato pra G League, mano Pra D League, no caso, né Que hoje é G League, né Olha Barre Bola pra 3 pontos Zizit Zizit Não, errei o tempo Peguei Não, 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 não Ah, ajuda aí, velho 30x28 Jogo equilibrado Metade aqui do segundo quarto Olha o Osman Olha isso Foi pra infiltração Segura, segura, segura Marcação tá boa Reds De muito longe Release perfeito Um release perfeito A bola caiu Vai, garoto Não, telegrafei muito espaço Nossa senhora Nem queira saber Olha aí a marcação É um rebote Boa, Reds Vambora, vambora, vambora Avança, avança, avança Vai, Osman Vai, Osman De novo Bola pra ele Confirmou o serviço O cara O cara tava completamente Sozinho, velho Osman Trabalhou com o barrigo Puxou e foi dentro Por baixo Isso, meu garoto Tá jurado de segurança Marcação Olha o nome do cara, velho Lowry Não sei se tem Vamos ver Com Kylaur Opa Pirulito roubado Vem Reds Vai, Aroto Crava Isso, Aroto Tem que trazer ele pro jogo Marcação Opa Ah, quase que eu errei o passo Calma, calma Vai Não, de novo Nossa, você tá de brincadeira comigo Tá bêbado Solta essa bola Zizit Lá dentro Low post Low post do Zizit Abusando do corpo Marcação, marcação, marcação Corre nele, corre nele Peguei Cheguei bem Rebote Boa, Barret Vambora Acelera Segura Puxei, puxei Zizit Barret Aqui na direita Aqui na direita Vai, Barret Vai, garoto Na cravada de canhota Tá pegando fogo já ele Pegando fogo 47 a 39 Abrimos uma vantagem aqui Boa Marcação Time titular descansando Boa, Zizit Ah, caiu Não acredito nisso não Deu bem o corpo ali pra marcação Aro Rebote Pega o rebote Boa Vambora Vambora Acelerou Jones Chama o Black Um arremesso De longe Chorou e caiu Pra 3 Barret De volta Trabalhou Calma, calma, calma Segura Infiltração Agora Ele forçou A jogada Rebote Rebote Boa Agora Trabalha Redis Tá em cima da linha Tá em cima da linha, né Tava Marcação Marcação Finalzinho Terceiro Quarto Não O cara saiu muito bem Ele criando o próprio arremesso Tem que falar, né Vambora 58 a 52 Jogo bom Jogo equilibrado Aqui da Summer League Olha o Osmo Olha o Osmo Fazendo a infiltração Uma bela leitura de jogo Temos que ganhar, né Temos que ganhar Porque querida pro mata-mata Fake Segura Trabalha Barret Vou arremessar Vou arremessar Pra 3 Para dentro com o Redis No low post Trabalhou no low post Ah, chorou e não caiu Marcação 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 Osmo 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 Vamos roubar essa bola Oh, 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 oh Pirulito Pirulito roubado da mão da criança Vamos Redis No Showtime Cameron Redis Na bola roubada do Osmo Ele pegou Tava ligadaço E aí Presenteou a galera de Orlando Que enterrada Cravada monstra Com força Cameron Redis Mostrando seus atributos físicos E atláticos Na Summer League Até aqui Não, 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 não Ai, dei mole Agora deu mole Agora deu mole na marcação Rebote Boa, garoto Foi dado muito mole na marcação Ainda bem que deu bom Vambora Barret Trabalhou E também Eu tô tendo Eu tô podendo usar O Barret De vez em quando De PG, velho Isso é muito interessante Olha a infiltração dele Olha a infiltração Cara Rebote Vambora Contra-ataque Tá bem cansado O Barret Já, né, mano Segurou Trabalhou Osmo Chamou a presença Dos Yeez Olha o Osmo Fez a infiltração Sempre usando bem Sempre Vem Assino o Osmo Trabalha a bola Trabalhando a bola Coisa linda Osmo Osmo Na cravada dele Tá jogando bem também A Summer League Faltando um minuto O time conseguiu abrir Que é uma vantagem maravilhosa Olha o Osmo Vambora 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 Ai, marcou Marcou, calma Trabalhou Calma Soltou Rat de 3 É um atributo Que ele vem mostrando Muito bem aqui Bom, galera Vai acabar o jogo Então 86 a 59 Vitória do Cleveland Na Summer League Contra o time de Minnesota O time jogou muito bem Cara Os moleques jogaram Demais Tá aí O RJ Barrett O moleque vai assumindo Aqui a liderança do time Na Summer League Não tá sentindo o peso Da Summer League De um jogo Preparatório Preparatório pra temporada Tá jogando muito bem O Barrett O moleque tem tudo Pra ser um bom líder De time Junto com o Sexton E o Reds Também que tá jogando Muito bem Uma rápida olhada Na box score 25 pontos pra cá Os caras combinaram Pra 50 25 pontos pro Barrett 25 pontos pro Reds O Reds Além dos atributos físicos Que ele tem mostrado Ele pegou bastante rebotes Nesse jogo 9 rebotes E ele tá com o fio de gol Muito bom 50% Mas além de tudo Ele tá chutando de 3 Muito bem Cara O Reds Ele tá com o remesso Bem confiável O Osmo terminou Com 14 pontos Aí então Os visits com 2 pontos Mas com 12 rebotes Jogou muito bem O time aí É que eu falei Cara Tô fazendo com os moleques Que é eles que eu quero que ver É eles que eu quero que joguem Vambora então Pra mais um jogo Contra o Boston Celtics Na Summer League A bola vai subir E vamos O time do Celtics É um dos mais fortes Aqui da Summer League Então eu espero Um bom jogo hoje Já abrindo os trabalhos aqui Bola pra 3 Osmo Esse é um bom jogo O Jalen Brown Tá jogando do outro lado O Tatum não está Mas o Jalen Brown está Marcando o Barrett Inclusive Olha o Osmo Olha o Osmo Ele já abriu os trabalhos Ele vai pra dentro Ele tá com vontade Marcação Olha aí O Jalen Brown Marcação do Barrett nele Saindo aqui Com o Zona da Screen Jalen Brown Pisou e utilizou bem A tabela pra remessa Dois pontos pra ele Osmo Vambora Trabalhou Zizit Vem fazer a Screen Não funcionou muito bem não Barrett Bola pra 3 pontos Meu Deus Na cara do Brown 16x11 Jogo equilibrado aqui Faltando 2 minutos Pra terminar o primeiro quarto Keifelder já enquadra Mas Barrett O Red Continuam Olha o Barrett Na infiltração A sexta Tem a falta Em cima dele A gente tem Barrett Boa garoto Rebote Vambora Uma coisa que eu vou fazer bastante Também é mudar os tênis Vocês estão vendo Que o Barrett Tá usando aquele tênis do Irving Segura 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 Na bola de 3 Rebote Boas vezes Felder Olha só Rapaz Marcação 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 Boa Subiu bem Rebote Boa garoto Vambora Agora sim O time reserva em quadra O time foi descansar Os moleques foram descansar Né Macau Só um espacinho Rebote Boa Rebote ofensivo O Andy O Andy O Andy Não sei se tem a falta Pra ele 30-26 Metade do segundo quarto Já Jogo bom Aqui na Summer League Um dos melhores jogos Até o momento Jogo bastante equilibrado Olha lá A bola lá Na zona morta Completamente sozinho Bela leitura De jogo De volta já O Ratt De volta já O Barrett Olha o Ratt Ah Acabou não caindo Nessa bola Olha o Jalen Brown Olha o Jalen Brown Tá loucaço Jalen Brown Mano Bola pra dar 3 pontos Opa Pirulito roubado Vambora 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 Barrett Se mexe Barrett Bola nele Ele quer bola Ele vai pra cima Do Jalen Brown Ele é abusado Ele vai pra cima Do Jalen Brown E na bandeja Lá em cima Mais 2 pontos Pra ele 39 a 33 Abrindo isso aqui É uma boa vantagem Já no terceiro Quarto Não Barrett Percebe o cara Velho Rebote Boa Agora vambora Vambora Acelera 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 Passou Devolveu Vem Osmo Olha o Barrett Tentando driblar o Jalen Brown Que é um excelente marcador Daí Ah não Vem Isso Segura Segura E vai dentro E crava Naroto Showtime Que cravada Maravilhosa Que ele deu aqui Olha essa cravada Tem um maluco ali Olha isso Que é um maluco bugado ali Mano No Celtics Olha que cravada Do Barrett Jalen Brown Boa marcação Do Ziz Estava lá fazendo Fazendo a bagunça ali Fazendo a pressão Olha o Osmo Boa Osmo 4 minutos Para terminar Olha o cara bugado aqui Corpo branco E cara preto Olha o Barrett Boa Mais um bom arremesso Para ele 50 a 43 7 pontos de vantagem Permanecem aqui Acima O Cleveland Vamos chamar a jogada Passa picado Lá dentro Ziz Chamou ele Para jogar O Derek Jones Fake Ziz Novamente Vai ter que ser No low post Vai ter que ser No low post Trabalhando bem As pernas Não Ah mano Isso fez mais difícil Olha isso Olha o contra-a-taque Mortal Dá para o contra-a-taque Vai errar Pega o rebote Boa Red Vambora Vambora Acelera Barrett Bola nele Olha o contra-ataque Mortal dos moleques Mais dois pontos Boa Boa Pelo menos atrapalha Isso Pelo menos atrapalha O cara na hora da arremessa É só isso que eu espero Chama a jogada Red Red na linha de três pontos Arremessa Perfeito Já no último quarto Vai mantendo aqui então O jogo equilibrado Boa 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 infiltração Boa infiltração Um dos melhores jogos Até aqui Isso Osmo Vambora Agora é manter essa vantagem aqui Osmo Crava Não Era para ter cravado na cabeça Do Jalen Brown Saindo da marcação Boa Excelente Marcação estava boa Mesmo assim Calma 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 Brown Olha o bar Ele é abusado Ele é abusado Ele é abusado Olha ele Mano Não tem Não tem espaço Para ele Abrindo aqui então Quase 20 de vantagem No último quarto O time jogando muito bem Defensivamente Está amassando o Celtics Mano A gente ficou aí Muito tempo Bem na defesa 5 minutos Faltando 1 minuto Vai terminar o jogo Aqui bem para a gente Já que eles terem conseguido Aqui tirar um pouco Da vantagem Mas A gente vai caminhar Essa vitória Só jogar sério Aqui Só jogar sério Marcando O Jalen Brown Tentando fugir Ah deixou sozinho Velho Aí não pode né mano A vantagem que era De 20 mano Chegou a ser agora De 11 Faltando 38 segundos Vamos Red Vamos Red Vamos Red Passando por baixo Na jogada de segurança Mais 2 pontos Bom vai acabar o jogo Galera Vai acabar o jogo Vai ser vitória Pega esse rebote Vambora Isso garoto Fim de papo então Ah não caiu Vitória do Cleveland Sobre o Boston Celtics Na Summer League Mais uma vitória 78 a 67 O time jogou muito bem Mais uma vez Os moleques representaram Jogaram muito bem Lideraram o time em pontuação O Red E o Barret O Osmond também Jogando muito bem O Osmond está jogando assim Em média para alta O cara está jogando Como um veterano Aproveitando muito bem A temporada que ele teve Com a gente aí E Está ajudando os moleques A liderar o Cleveland A Summer League Uma olhada aqui na box Olha só O time do Celtic terminou Então Jogaram com 12 pontos Foi muito bem marcado O Jogaram com menos 12 No plus minus Olha aí 22 pontos para o Barret 7 rebotes 1 assistência 2 estilos 2 blocos Fio de gol de 9 de 21 3 de 7 Arremessou bastante ele até O Red Terminou com 16 pontos O Osmond com 12 pontos Seu rebote O Red Não arremessou tanto E teve arremessos muito bons 4 de 9 2 de 5 Então tá aí Esses foram então Os números dos moleques Aqui da Summer League Esse jogo foi um jogo Um pouco mais difícil Um jogo bastante equilibrado Os moleques foram marcados Muito bem Inclusive Tanto é que O Barret Teve que arremessar bastante Para pontuar Em cima do JL Embral Mas mesmo assim Manteve a média de 20 pontos Que ele está tendo Na Summer League Certo? Então é isso cara Estou gostando bastante Do desempenho dos moleques Vamos ver como é que a gente Vai sair aí No último jogo do vídeo Beleza? Então Partiu É isso Então vamos Contra o Phoenix Também um dos melhores Times da Summer League Assim como era o Celtics Acabei perdendo ali No jump De novo Perdi uns 3 jumps No vídeo Se eu não me engano Feado de titular Coloquei eles no banco Olha o Barret Na marcação Opa! Pirulito roubado Vambora Pirulito roubado Na mão da criança Roubaram o doce Da mão da criança RJ Chamou ali na presença A bola de 3 pontos Parede Boas visits Segura Calma Trabalha Vem comigo Vem comigo Vai Quase que perdeu A bola de bobeira Vamos Barret De novo? Tá ligadaço Do outro lado Nós temos Josh Jackson Que joga muito bem Olha a cravada Botando no post O Josh Jackson Só for falar Osman Chama a presença Dos Parede Usando muito bem Aqui a parede O Osman Para uma zona cravada Pô Isso é muito bem Também o jogo Ele 10 a 6 10 a 6 Ele é marcação Ai Vamos roubar essa bola Carcação Não O cara tá sozinho Aí vocês estão de brincadeira Aí vocês estão de brincadeira No giro Nossa Que jogada maravilhosa Que jogada linda Mano R.J. De vez em quando Ele faz o trabalho De PG Ele que traz a bola Ele que para na marca Olha que jogada And one And one Assistei a falta Para ele Para o nosso moleque And one Jogo equilibrado 16 a 13 Alguns jogadores reservas Em quadro Filtração Vole 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 Antes de eu falar mal Boa Boa Dois pontos Para ele O Vole é um dos jogadores Que eu não tô gostando Muito bem Aqui na Summer League Ele não tá conseguindo No giro Boa Mais dois pontos Para ele Mais dois pontos Para ele Vambora Jones Infiltração Infiltração Do Jones Na enterrada Aro Rebote Boa Vambora No contra-ataque Redish De volta Oh Quase quebrou O tomazelo do Jackson Boa Esses passos aí Estão sendo muito fortes Prestei atenção no serviço Boa Boa jogada Boa jogada Na infiltração Do Felder Dois pontos Para ele Olha o Barre Pediu bola Tá vendo Ele quer criar a jogada Trabalhar com o playbook Vambora 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 Ó Tá vendo O moleque pode fazer uma de PG Vamos testar isso O meu homem O meu homem Claro Rebote Boa Osman Vambora Redish Eu também tenho que testar Com o Osman Diz mal forte E o Redish Diz de power ford Né Só vou testar também Com certeza Olha o Redish De longe Marcação Opa Pirulita roubada Da mão da criança Vamos Redish Vem Barre Vai garoto Segura Trabalhou de novo Redish Para o Osman Devolveu Olha o Osman Usando o Jackson Foi para a infiltração Com autoridade Dois pontos Lá em cima 52 a 46 Jogo equilibrado Já no terceiro quarto Jogadinha desenhada Redish Voltou Vem Picado nele Fazia a parede Zizid Redish Fez a infiltração Puxou E foi para dois pontos Arremesso de média distância Marcação 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 Deixa não Deixa não Deixa não Vamos abrir 10 Vamos abrir 10 Chorou Boa Boa Vambora Olha o Redish Está pegando fogo O Redish Está pegando fogo O momento é dele Puxou o Jackson Para dançar E vai Por dentro Mais dois pontos Para ele Uma coisa que eu estou gostando Do Redish É que o arremesso dele Está bastante confiável Imagina esse moleque Evoluído Ele está arremessando Está pegando muito bem Olha o Jackson Ah não Não deu certo Tinha dado certo Mas eu estava desligadaço Vambora Passa lá dentro Com os Vizit Olha os Vizit Está jogado Aqui no low post Olha ali Boa Passa livre 62 a 55 Sete pontinhos De vantagem só Vai mantendo Aqui a liderança O time de Cleveland Jogando muito bem Passa lá dentro Marcação Não Aí tu deu espaço Para o cara passar Já no último quarto O jogo praticamente Empatado Opa Perileto roubado Com o Oseman Olha o Barret Vai dentro Barret Dois pontos Zona bem ali A marcação Volta, volta Essa transição defensiva Que eu não posso ficar Mudando muito a set Se não atrapalha O time todo Bora, bora Isso Boa Oseman Foi bloque Acho que foi bloque Felder Soltou Redish Puxa, puxa, puxa 1 para 3 Cameron Redish Mais uma Dois minutos e meio Para finalizar o jogo Sete pontinhos Oh, errou Não, não, não Ah, não acredito Que o cara pegou Esse rebote Jogo bom, jogo bom Mais um jogo bom Aqui na Summer League Oseman Foi dentro Redish pedindo Picado nele Redish Lá dentro com o Zizit Soltou com o Barret Na infiltração Barret And one Aceitei a falda Para o nosso moleque Mano Imagina esse moleque Com o Sexton Tá jogando demais Esses moleques Na moral Jackson Rebote Rebote Boa Zizit Tava lá Oseman Oseman O momento é dele Oseman Sempre usando muito bem O corpo Oseman Mais dois pontos Minuto E meio aqui praticamente Jackson Abriu Frazier Marcação Olha quem tá aqui Dragon Bender Olha o Dragon Bender Rapaz Olha o Jackson A embarcação Chegou um pouquinho Atrasada do Lodge Faltando um minuto Sete pontos Jogo bom Jogo bom Jogo bom Isolei Tendendo que ir pro Felder Olha o Felder Na infiltração E G1 Man Nossa Cês tem a falta Pra ele Pro Felder Pro lance livre Zizit Abriu Faltando 20 segundos Vamos trabalhar Barret Lá dentro com o Redis Vamos no low post Fade away Fade away Jackson Fade away Jackson Caiu Finalmente caiu No low post do Redis Abrindo vantagem Olha aí os dois Olha os dois monstros Vai acabar o jogo 11 segundos Barcação chegou lá Rebote Acabou 83 a 74 Vai ser vitória do Cleveland Mais uma Invictos na Summer League O time é muito forte Pra Summer League Esse time é muito forte Pra Summer League Não tem como Que bela vitória É isso então rapaziada Último jogo do vídeo Vitória da Summer League Agora é o seguinte Acabou essa fase Essa primeira fase Nós vamos pro mata-mata Da Summer League Valendo uma Você tá valendo uma tacinha aqui Valendo um título Valendo o MVP da Summer League também Importante demais Isso aí pro nosso garoto Né mano Vamos dar uma olhada aqui na box score Rapidinho Acho que é o Michael 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 Reds com 22 pontos 19 pro Barre 10 pro Ousman Reds dessa vez Liderando o time em pontuação É o primeiro jogo que ele lidera o time em pontuação Acho que se eu não me engano É isso rapaziada Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo da Summer League Um pouco mais longo Com três jogos No próximo vídeo Já vou finalizar a Summer League Pode ficar tranquilo Vamos aí pra Mata-mata da Summer League Beleza? Não esqueça de fazer aquela avaliação Vou ficando por aqui Valeu E fui!